Nascida em Maringá, Maria Vitória mudou para Curitiba aos dois anos. Viveu aqui sua infância e juventude. Em 2007, foi estudar no exterior. Engajou-se em trabalhos voluntários na África. Trabalhou na China. Formou-se em hotelaria e administração com especialização em gestão pública. Em 2015, tornou-se deputada estadual. Agora quer ser prefeita de Curitiba. O novo tem nome. Maria Vitória Prefeita. Maria Vitória Prefeita.